Boa tarde, boa noite, eu sou o Kiken Falogudo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui, um vídeo de Blutstone Online, onde eu queria mostrar pra vocês o que vale ou não a pena caçar em um determinado level, tá? É, isso pelo simples fato, ai, aqui eu queria não ter, e que tem uma proporção de XP e de HP que os monstros tem, tá? Como é que eu posso resumir isso pra vocês? É, vou aqui direto no meu site, os monstros aqui, eles tem um determinado level, tá? Então, eu fiz aqui, né, vou deixar aí disponível, aonde mostra o level dos bichos aqui, eles tem uma quantidade de XP, né, de experiência, quando você mata ele que você ganha, e uma quantidade de HP que é colocada neles. Então, o que que acontece? O que que eu fiz? Qual que é a proporção de HP pela XP relativa ao bicho? Por exemplo, hoje eu estou no level 50, tem toda uma gama de monstros do level 50 aqui, que eu posso tá, é, matando com suas dificuldades, tá? Que nem aqui, ó, às vezes você olha aqui, tem o Mollet, que é level 43, mas ele dá 300 de XP, e tem menos HP que o Quakan General, por exemplo. Do mesmo jeito que ele tem menos, é, vida, que o Chul, né, ou que o Kool, certo? Ou o Hul, né? Provavelmente esse C não deve ser pronunciado. Então, daí você fica pensando assim, será que a proporção, se eu comparar esses três monstros, qual deles que vale a pena ir caçar? Por conta de que, tipo, eu sou arqueiro, eu tenho que causar dano, então eu torço pra que ele tenha uma pouca defesa, né? Será que o Chul, o Quakan General, ou o Bullet, ou o Mollet, aqui, né? Será que qual desses tem, né, que vale a pena, qual desses três vale a pena caçar? O que tem menos HP, e talvez, supostamente, né, mais, mais vida ou menos vida? Ou será que ele tem supostamente mais defesa? Então, o que que eu fiz? Esse tempo atrás eu tava comparando o Chul aqui com a Styrge. Eu achei muito mais fácil matar as Styrge, achei ela bem mais fraca, daí eu fui ver o porquê, porque ela tem 200 a menos de vida, então ela morre muito mais rápido. Eu achei, comparado com o Hul ali, né, daí eu falei, caramba, já o Troll Selvagem, ou o Troglodyte Archer, hoje, né, eu tô falando agora. Eu achei muito fácil matar a Troglodyte Archer, porque eu matei um ontem, mas na época que eu caçava os Troglodyte Archer, eu era level 35, level 40, né, não tinha o arco aí do level 95, né, porque o arco que eu tô aqui, não sei se vocês estão acompanhando os vídeos, as lives, eu já tô com um arco que ele bate 749, equivalente a um item mais zero, aqui o item tá mais quatro e o item é mítico. Já vi item desse daqui mais quatro mítico que bate 764, 15 a mais, né, digamos, 10 a mais, 8 a mais, sei lá, eu acho que daria 15 a mais, 10 a mais, 10 a mais, não, 20, 69, é, 20 a mais de dano, mas, né, tem essa questãozinha aí, tá. Lembrando que hoje em dia cada mais um, assim, vai subir 28 aqui no arco rústico, não sei se segue essa porcentagem pra todos, tá. Então, a diferença de um arco místico, raro, etc, é que comparado com um arco hoje que seria normalzinho, né, um mítico ali, comparado pro comum, esse arco aqui no comum seria 700, entendeu, um item desse daqui mais quatro seria 700 de dano, tá. O mítico é 749, né, ele tem aí esses 10% a mais com base no dano, ou seja, tem 70 a mais de dano, interfere, não interfere, cara, é meio nheca, tá. Isso significa o quê? Que eu peguei, coloquei aqui numa lista, né, vim aqui pro Excel e fiz o seguinte cálculo, galera. Dos monstros que eu tenho ali disponível. Eu peguei aqui o cálculo onde você vai colocar no Excel, dá pra fazer isso daqui, que pega a coluna da XP e divide pela quantidade de HP. Ou seja, a cada 0.60, 0.6 de XP é igual a 1 de HP. Então, qual que é a proporção que eu tenho pros monstros aqui dentro do Bloodstone Online, né, pra você saber se ele vale a pena ou não, o que que eu vou ganhar destruindo com a vida dele. Mas é óbvio que eu não posso ficar aqui eternamente, digamos, matando troll, entendo, ganhando 200 de XP. Poderia, poderia, porque eu vou matar mais rápido. É uma coisa que eu sempre falo aqui de matar o esqueleto arqueiro. Porque, ó, a proporção dele é 0.3. Então, assim, a quantidade de vida que ele tem comparado com a quantidade de experiência que ele dá é muito alta, é 0.3. Entende? Então, por isso que, cara, esqueleto arqueiro... Eu fiquei muito tempo lá na masmorra de Doncaster. Cara, agora eu fico pensando, pô, será que vale a pena eu ir matar a Banshee? Ah, mas a Banshee dá 460. Mas, cara, eu vou tentar matar hoje, ou depois, daqui a pouco, lá. E fico pensando, porque assim, eu pensei, eu tenho que matar algum monstro que tenha uma XP parecida com o meu level, né? É que nem que, não sei se eu vou conseguir achar aqui... O... Deixa eu ver se eu acho o orc aqui. Orc arqueiro. Orc scout, que também tá bem baixo. Ah, não vou achar o commander aqui. Eu queria achar o orc commander, mas eu acho que não tem. Acho que eu não tenho ele aqui, deixa eu ver. Ele tá sem XP. Tá sem XP aqui no orc commander aqui. Tipo, o orc shaman, ele... Eu tô achando fraco, mas ele dá muito dano. Então, assim, cara, é muito complicado. Talvez aqui tenha... Esse aqui tem os monstros aqui, que eu tirei tudo desse tutorialzinho aqui. Tá? Deixar isso daqui bem claro pra vocês. Né? Mas aqui, às vezes, o kobold wizard ainda não tem a quantidade de HP. Não tô fazendo nada. Então, só eu... Né? Aqui também não tem os bonecos. Tem a questão da XP também não tem ainda. Mas meio que paciência. Então, vamos lá pro commander lá. Vamos ver se aqui acha aqui, ó. Nossa. Ele ainda não tem a quantidade de vida, ó. Nem o orc... Nem o shaman aqui, que seria o... Né? Eles não têm. Mas com base no... Meu Deus, cachorro. Tão louco hoje, cara. Nos troglodite. Que é o batsman ali e tudo mais, né? Você pensa assim, ah... É... Vale a pena matar o bicho. Às vezes você tá demorando pra matar porque o bicho tem mais vida. Ah, não. Mas é porque tem mais defesa. Então, assim... Cara, eu morri o troglodite arqueiro. Só que eu vi que banshee parece que é bem mais forte. Porque ela dá dano mágico. Então, será que não compensa eu ir pra trás, go? Se eu tá aqui de perto. Ou ir matar a Violente Chief, né? Digamos assim... Ele tem mais vida que o arqueiro. Só que ele dá, tipo, três vezes mais XP. Ou... Que um arqueirinho, então... Né? Minha XP pode multiplicar. Não sei. Eu vou fazer os testes na prática ainda. Mas eu queria deixar isso... É... Deixar isso mostrado. Isso pra vocês ali. Né? E existe sim essa... Eu tava até pensando em caçar a Cicope. Porque eu vi que o Cicope dava... Só que olha a vida do bicho aqui. Sabe? Eu fiquei muito pensando nisso, né? Nem sei se... Se eu sei que é um bicho legal de matar. Por conta dessa proporção aqui, entendeu? Ele é 0,26. Daí eu falei... Pô, eu quero matar um bicho level 45. Que vai me dar 800 de XP. Isso porque eu sempre vou solar. Mas comparado ao arqueiro, mano... Ele tem tipo... Sei lá... Três vezes mais vida que o arqueiro. Então, enquanto eu mato três arqueiros... Mas daí a proporção... Tipo... Eu mato um... É como se eu matasse três arqueiros. Tão vendo aqui, ó? E nisso o bicho tá me batendo. O Cicope tá me batendo. Só que a proporção dele de XP... C... Comparado ao arqueiro... Cara... É menor. Entendeu? É 0,3. Enquanto aqui é 0,2. Então, o monstro vai te dar uma XP. Porque daí... O que isso remete? Assim, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho três vezes aqui, ó. É como se eu estivesse matando três. Então, você pega 180 e multiplica por três. Vezes três vai dar 540. Ainda assim, o tempo que eu demorar aqui... Digamos, entre essas... Ele compensaria a XP por conta do... Da quantidade a mais que ele dá de XP. Então, o tempo que eu levo para matar um Cicope... É porque ele tem três... Acho que é isso, né? 600 vezes três. Ah, eu errei, ó. 3.200 divididos por 600. Ah, é cinco vezes. Então, é como se eu matasse cinco. 5,3 vezes... Ih, quanto? Ele dá ali 180. Olha lá, ó. Compensa eu matar cinco arqueiros do que matar um Cicope. Entenderam? Mais ou menos a lógica aqui. É essa proporção que eu queria chegar. Então, por isso que esse monstro aqui tem 0,26. Ah, mas você consegue ficar matando o esqueleto arqueiro? Porque demora o respawn, entendeu? Então, às vezes a pessoa fica lá... Cria-se aquela... Ah, mas você não vê level alto matando goblins arqueiros. Você vê eles no Drake. Até porque Drake tem 0,35. Entende? Tipo, aqui é a proporção dos monstros que mais dão XP. Só que depende da violência do bicho. Entendem? Não sei se vocês conseguem entender essa linha de raciocínio. Tá? Então, assim, pra mim hoje... O que compensa o parecido do meu level aqui, que tem 50? Matar Banshee. Aí, matar Banshee, que não tem aqui no... Eu sofri a cão. Continuando a Masmorra. Aqui eu poderia ir pro Enrage 2 também. Violente Chief aqui. Fiquei parecido. Porque o que acontece? Eu tava atrás... Deixa eu até... Ah, não vai ter aqui. Vou ter que voltar pra cidade. Eu queria mostrar pra vocês que eu consegui dropar armadura commander. Armadura orc, cara. Eu dropei 7 ontem. Em... Como é que eu posso dizer? Em... Sei lá. Foram 30 orcs que eu matei lá do orc commander. E eu fiquei meio assim. Falei, cara. Como que eu consegui tudo isso de armadura orc? Sendo que, tipo, quando eu era level 48, eu não dropei nenhuma. E eu fiz duas vezes a missão. E eu já tinha matado quando eu era level menor, entendeu? Então, fica umas paradas assim que a gente acaba não entendendo do porquê disso. Do porquê daquilo. Do Bloodstone. Ou RNG. Olha, o que eu percebi é que assim. Se você tiver com o level muito mais alto que o level do bicho. A chance de cair algum drop é problemática. Sabe? Porque eu tava... Assim, eu tenho alguns ninjaleto que eu demoro pra dropar. É bem estranho, cara. Mas eu vou testar de volta essa questão aí dos drops também ali do... Eu vou matar mais orc commander futuramente. Mas eu achei meio bizarro, cara. Um item que é raro, assim, ser... Dessa discrepância. Então, eu só queria mostrar essa tabela aí. Que às vezes você pode... Eu posso ajudar vocês a fazer esses cálculos aí, ó. Posso passar mais devagar aqui, ó. E depende do level que você está, né? Tipo, por exemplo. O que compensa matar no level 20? Ó, esse vai pra masmorra de donkester, cara. E goblin archer também pela proporção de dano. Então, que nem eu falei. Cara, eu fiquei até o level 50 na masmorra. É chato? É muito chato, cara. Muito, muito, muito chato. Isso se você não for VIP, vai lá matar Mulf, né? É o que o pessoal fala que dá muita XP. Então, esses bichos têm essa proporção. Tá ligado? Aí é que, assim... O pessoal, né? O Javaligre, por exemplo. Que o pessoal vai, geralmente, level 15 pra fazer farm, ó. A XP do Javaligre é horrível, mano. Pela quantidade de vida que ele tem. Ele não te dá aquela experiência legal. Entende? Hatch também, ó. Outro bicho que, cara... Claro, até o level 8, 12. Ele é magote. Que dá dinheiro e tal. Quando você é noob. Mas, cara, olha a diferença. Entende? A Giant's Lug, que é um bicho desgraçado, mano. Do level 30. É um bicho muito ruim de você matar. Então, você, às vezes... Pode pensar assim. Cara, é um bicho que dá muito dano. Giant's Lug. E compensa você ficar no Goblin. Compensa você matar... Javaligre. Entendeu? Compensa você matar... O que estiver no level 20, entendeu? Maragma. Né? Aí você tem aqui... A parte dos Goblins. Matar Esqueleto no level 20. Matar Amanity. Tá? Então, assim... Matar Ratazana. Nossa. Eu não sei. Cadê o Crocodil? Crocodil aqui. Do level 15, que era o 20. E o Crocodil Brute. Vê se eu acho ele aqui. Vê se vai estar aqui. Não tem. Triste. É. Não tem aqui o Brute Crocodil. Crocodil. O Crocodril. Por que eu não tenho o Crocodil Brute aqui, mano? Será que não tem? Croco. Crocodil. Ah, Crocodil Bruto. Crocodil Bruto. Ou é Bruto, sei lá. Tem que ver como é que escreve esse negócio aqui, cara. Mas deve ser o Bruto mesmo. Ah, Crocodil Bruto. Então, assim... É... Entre ele e caçar Goblins ou Barata, né? No War Mid. Cara, você vai ver aqui que é melhor você pegar com o Karate. Entendeu? Porque tem menos HP e a proporção de vida é melhor do que o War Mid. Entendeu? O War Mid, ele tem muita HP. E, cara, 3 de XP de diferença. Entendeu? Para um hit a mais. Porque 140 aqui tem 150. Precisa gastar um hit a mais que é 50 de dano. Então, essa tabelinha aqui é bem interessante, tá? Eu não vou deixar ela disponível em lugar nenhum. Né? Então, assim... Vocês colocam o vídeo. Daí vocês pausam. Mas é bem fácil. Vocês vão lá no site. Né? Copiam a parte do site. Eu vou ensinar vocês a fazerem agora. Né? Vocês vêm aqui. Pegam... Ctrl C aqui. Bem maroto. Deixa eu ver. Ctrl C. Vou ensinar vocês a fazer. Pega aqui. Até onde começam os risquinhos aqui. Vamos lá. Ctrl C. Vem no bloco de notas. Ctrl V. Daí, Ctrl... Né? Vai... Abre um bloco de notas. Ctrl V. Daí, Ctrl A para selecionar tudo. Ctrl C. Abra um Excel. Vem aqui na planilha. Ctrl V no Excel. Tá? Deletam a parte do... Só peguem aqui essas três colunas aqui. Tudo que for pra cá. Sem vocês não precisarem. Claro. Tem um frog aqui que saiu no lugar errado. Mas tudo que for do HP e chance... Do... Do HP não, cara. Oh, meu Deus do céu. Pera aí. Bota pra cá. Formato aqui, ó. Pum. Beleza? Tudo que for aqui dessa... Dessa coluna pra cá. Vocês vão deletar. Pronto. Vocês só vão trabalhar aqui. Isso daqui também dá pra deletar. Vocês só vão trabalhar aqui, ó. Com essas duas colunas. Vocês vão pegar aqui e colocar um igual a esse. Divididos por esse daqui. Pronto. Aí vocês vão dar dois cliques aqui simultâneos. Vamos clicar e arrastar. Porque aqui a fórmula não foi. Sabe, meu Deus, por quê? Vou dar um Ctrl C. Daí vim aqui e achar lá o finalzinho, né? Pra você que não sabe mexer no Excel. Ctrl V. Pronto. Aí o próximo passo aqui, ó. É colocar mais pro ladinho aqui. E... Ah, mas tá vendo aqui que tem uns espaços em branco? Não tem problema. Vocês podem criar aqui um filtro. Aí vocês vão filtrar aqui. Por ordem. Do menor pro maior. Ou, que nem eu fiz ali, do maior pro menor. Claro que vai ter esse monte de div aqui que não interessa. Aí vocês só vão colocar aqui. Outra célula aqui. Tirar as células que são assim, ó. Nome ou vazias. Que vocês não querem. Daí vocês vão aplicando os filtros de vocês. É que como tem alguns monstros que não existem. Pra não ficar esse negócio feio de valor, etc. Aqui, ó. Cara, só vem aqui e deleta. E exclui essas linhas aqui, ó. Que estão ocultas mesmo. Você vem aqui e exclui a linha. Pronto. Agora aqui já tem tudo organizado, ó. E aqui tá o monstro. Aí, como é que eu faço? Cara, desorganiza aqui de volta. Do menor pro maior. E você fala, ah... Vamos ver aqui. O que que eu consigo matar aqui, ó. Eu tô level 10. Ah, mas isso daqui é algo que interfere no jeito de você upar. Ah, tô level 15. Opa, level 15 tem o que? Ó, tem goblin. Tem goblin. Magote. Mas o que que é melhor aqui? Matar goblin? Ah, mas vai ter um besouro, às vezes. Vai ter, cara. Vai ter um wolfeng. Vai ter, não tem problema. Ah, mas é um level 20. O que que eu vou matar no level 20? Tem algum bicho mais forte de XP? E mais fraco de vida? Do que o Javaligre? Aranha. O pessoal sempre fala. Cara, vai matar aranha. Vai formar nas aranhas. Né? É... Aqui, ó. Ratazana. Aí, o que que você faz? Cara, do level 15 ao 20. Mano... É que eu já sei. Então, assim. Você pode matar Crocodile. E... É... Crocodile Brute. Até level 20, mano. Você vai matar isso daqui? Mano, acho que até level 25. Pra você farmar, entendeu? Pegou o level 25, cara. Você vai fazer o que? Você vai pra masmorra, mano. Vai pra masmorra e fica, mano. Até level 50 na masmorra. Ah, mas daí compensa lá. É... Na masmorra... Aqui, né? Aqui, eu tenho Venex. Claro, se você for VIP, você vai matar Venex. Entendeu? Vai formar em Venex. Vai formar em Ancient Mulf. Tá? Vai formar em Shanek, se você quiser. Eu não gosto de Shanek. Quer dizer, que lá tem os Shanek Bomb que explodem, né, cara. Mas Shanek também é uma opção. Eu tô falando dos level... Dos monstros aqui de level baixo. Porque vai chegar um momento que você pensa assim, ah... O que que tem pra mim formar no level 30? O que que dá XP no level 30, cara? Tipo, aqui é formiga. Mas, cara, eu digo pra vocês. Não compensa formar em formiga. Entendeu? Em Elord, cara. Em Elord compensa. Mas eu preferi formar em Esqueleton Archer, cara. No level 30. Entendeu? Porque do 30 ao 50. Mas eu só fiquei nos Esqueletos. Tem mutante aqui, cara. Não sei qual que é a proporção do mutante aqui. Entendeu? Isso daqui é só... É... Uma... Essa proporção que eu tô passando aqui. É só pra você melhorar o desempenho e ver na prática, na matemática. Que tudo é número. Né? As vezes você fica perdendo. Ah, que lugar que eu vou farmar. Claro, você tem que ver que nem aqui. Eu vou ver se Banshee não é... O Capiroto. Pra matar. Porque se eu tiver apanhando e eu gasto mais em Banshee, eu não vou ficar ali. Entendeu? Do mesmo jeito que eu vi que o Truglodit Archer daqui, ó. Né? Que tá aqui, ó. Eu tava matando o Esqueleton Archer, ó. Esqueleton Archer é 0-3, mano. Vale a pena ficar no Truglodit Archer, então? Esqueleton Archer, né? Só que quando eu desci pra matar... É... Mutante... E... Claro, eu gastei um pouco mais. Entende? Mas será que vale a pena eu trocar aqui, né? Eu falei lá no começo do vídeo. O Ciclope, ou seja, eu matando 6... É... Eu mato um bicho, eu tenho que matar 6 do outro. Essa proporção, esse desempenho vai ser melhor pra mim na porcentagem final de horas. Porque, assim, lá na Masmorra, eu consigo fazer 80k por hora de XP. Então vale a pena eu trocar um ambiente que eu já sei, que eu conheço. Pra ficar sofrendo, fugindo de magia. Porque eu sei que o Ciclope dá magia. Né? Fugindo de magia. É... Tomando porrada na cabeça. Que nem Banshee, provavelmente, vai ser igual ao Yearlord. Ela tem 1500 de vida. Mais, né? E cadê o outro aqui? Então, assim, às vezes, o pessoal tem que dar uma olhada nisso. Que nem o... Aqui, o Tiff Violento, né? Ó, ele dá mais XP. Aqui tem a proporção de novo, ó. Ele tem mais XP. Só que ele tem mais vida também. Então, às vezes, Banshee... Não sei o dano da Banshee. É... Outro bicho que eu... Daí, é claro, vocês vão testar na prática. Outro bicho que eu queria matar também é Trasgo. Trasgo dá, tipo, 3 vezes mais XP do que... Mas aqui, ó. A porcentagem de eu morrer pra ele, porque ele tem 1800 de vida. Só que eu achava Sturge com 1400 de vida fácil. Não tão fácil. Mas era fácil. Entendeu? Senão, Agudo. Mas senão, você volta lá pros Xanek lá. E dá 0.20. Não. Eu prefiro ainda ficar lá matando os esqueletos. Deixa eu ver quanto que dava mutante aqui. Que teve um dia... E mutante dava muita XP, cara. Porra, não tem aqui. Aqui tem, será? Ah, mutante... É, eu escrevi errado. Mutante... Mas por que que eu não tá achando? Olha, não sei se eu tenho mutante aqui. Cadê? Acho que eu não fiz mutante. Ah, no meu não tá aqui a XP. É por isso que eu não pegou. Aí tá assim, mutante também. Vamos ver a proporção dele aqui. Aproveitar que aqui, ó. 270 divididos por 1.250. 0.200 e pouco. Mutante pra mim... É um outro... O que que dá 0.16 aqui? Nada. 0.216... 0.216... Vai cair mais ou menos aqui, ó. Nessa linha de... De raciocínio. Onde a gente tá vindo aqui do menor, né? Maior. Então assim, mutante, cara. É um negócio que hoje eu consigo matar. Só que antes era muito ruim. Entendeu? Que nem o lancer do Xandu. Que é onde eu vou aqui daqui a pouquinho. Tem muita... Vida. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Essa proporção... De desempenho e tudo mais. É muito ruim. Porque às vezes você demora muito tempo Pra matar um bicho Que você podia matar 6 do outro muito mais rápido. Entendeu? Então é por isso que fica naquela assim... Que nem... Hoje eu consigo matar mais rápido Alguns bichos. Ah, mas então vai matar lá bicho do level 95 Porque eu consegui uma arma boa. Olha. Vou fazer o teste aqui agora. Eu já vim aqui no Arriso. E cara, como tem pouco Arriso Vocês tem que ver essa outra proporção também. Né? Aqui não vai dar em nada. Vai dar 1000 XP por hora. É muito engraçado isso. Mas eu queria justamente... Aqui é o portal. Aqui tá lagando e tudo mais. Por aqui. Eu morri aqui já. Não tem lugar aqui. Tipo, ah, o bicho dá mais XP. Mas cara, qual que é a proporção dele Pra mim matar o bicho? E ele ser fácil De eu conseguir controlar. Aqui, ó. Olha, ele deu o Blinger ali. Olha o tanto de vida que o bicho me tirou. Vale a pena eu passar por isso daqui, cara? Ah, mas é que você tava desesperado Porque você tá sem o combo. Realmente, eu tô sem o combo. E é muito ruim eu ficar esperando O combo Renovar Sendo que eu quero matar rápido. Então assim, proporcionalmente vale a pena. Entendeu? Olha lá, ó. Tá carregando, tá carregando, tá carregando. E eu tô falando isso pra upar solo. É claro que se você tiver Em um grupo Onde vocês upam Cinco pessoas Seis pessoas Se colapam e tal É óbvio que vai valer mais a pena Porque vocês tem três bichos. Vocês estão em três atacando Os caras, entendeu? Mas aqui não Aqui é só eu fugindo Vou lá e dou um combo Mata muito rápido Então Esse combinho que eu dou Que mata muito rápido Pode ser a minha salvação E pode ser a minha morte Além, é claro Que aqui dropa um pouco mais Item mais caro Então tem essa proporção Essa correlação Então vocês podem analisar Por vocês mesmos Se vocês vão lá Que nem Eu vou tentar ir na Banshee Eu tô achando que Banshee É igualzinho aí, Lorde, cara Mas idêntico assim, cara Tá ligado? Olha lá, eu quase morri Ai, caralho, caralho, caralho Nossa senhora, mano Esqueci do Xenek Terlurado o Xenek antes Olha, eu quase morri Então assim Qual que é o risco De eu vir caçar Xandu? Entendeu? A Banshee Eu não lembro se ela dá Confusão no ataque Mas eu tenho que ver o vídeo Eu acho que ela também dá E são várias E eu fico atacando de longe Então às vezes compensa Eu ir matar Atraso Compensa eu ir matar Sei lá, Cyclops Ou o Bullet O Mullet Por conta de itens E tudo mais É o que o pessoal Geralmente recomenda Em determinado level Sabe? E isso acontece muito O pessoal fala assim Ah Por que que eu não quero andar, cara? O pessoal Vem aqui naqueles guia E o que que eu vou matar aqui? Se você for VIP Você vai matar Venex e Mulf Você vai ficar fazendo só isso Ah, mas depois Tem o Mullet aqui Então assim A partir dos 50 Você vai Mullet Entendeu? Dos 50 a 70 Você vai Mullet Vai Brute Minotaur Vai matar Tiff Entendeu? Então são esses monstros Que você vai acabar matando Só que é claro Como tem um Brute Minotauro Cadê o Minotauro? Brute Minotauro e tal Proporção dele De XP Mesmo assim O pessoal fala Não, mas vai lá, cara Vale a pena Tá muito baixo, entendeu? Esses bichos aqui Aí você vai no Mullet O que você vai achar aqui Aqui tava com o Bullet ainda Sei lá Ou o Mullet não tem aqui Nossa Eu não troquei ainda Bullet Vê se eu não morri lá Às vezes os bichos vêm me seguindo até aqui Na verdade aconteceu isso Eu morri, cara Filho lá Eu morri Será que não vai ter o Mullet? Aqui, aqui tem 300 por mil Ah, mas eu tinha ainda em algum lugar Eu daqui 300 Tu que dá 300 Qualquer general Aqui é o Mullet Por que você não tá achando, então? Vai eu escrever errado É que você não pode utilizar os dados Que você tá procurando Nossa Meu Deus, cara Não acha o Não acha o bicho Ah, é porque é com L só, mano Nossa, tá ficando louco É com dois T's Eu que tô louco Dá 0.22 Ou seja, compensa com essa Mullet Do que o Brute Vocês entendem? Do que que é só o Bruto Do Do bagulho Lá Só por conta dessa proporção Aqui dá 0.2 E o Brute Dá 0.1 Só que, claro Depende do item que dropa É por isso que a galera fala Ah, esse daqui compensa Esse daqui não compensa Mas é isso, pessoal Se você gostou do vídeo Não se esquece de curtir Compartilhar Deixa aquele like E fui E fui